Pergunta de Evila Nildo Rocha Boa noite, estou com a dúvida Tem uma entrada de 3,8 KV Tem algum problema se eu usar no projeto isoladores de pedestal de 25 KV pra melhorar minha isolação por ser uma área de maresia no padrão de entrada da concessionária? A mesma não pode aceitar o projeto? Pra mais a concessionária não vai reclamar de você. Se você coloca um isolador que tem um isolamento maior, ela não vai reclamar. Você pode aplicar sem problema. Não pode ao contrário. E aí E aí